Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seria o primeiro do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do M-Horse Puri 3, então bora para o vídeo. O Puri 3 é fabricado pela M-Horse e roda Android 8.0 e o link para você poder ver mais detalhes e o preço dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção divulgada na tela e o PPI é 282. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mari G71 MP2. Suas câmeras não possuem as fabricantes informadas, mas a traseira possui 13 MP como auxiliar de 5 e a frontal possui 8 MP como auxiliar de 5 MP também. Vale lembrar que as duas câmeras, tanto a traseira quanto a frontal, possuem o flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Samsung, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui cookcharger e a bateria não é removível. O seu design tem botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo do dispositivo, cores preto e vermelho e um peso de 149 gramas. Ele está sendo encontrado na casa dos 500 reais, no link da descrição e também no primeiro comentário, e é um grande rival para o UMIDIGI S2. Seus prós ficaram no processador, que é o Helio P23, um ótimo processador que já apareceu aqui no canal, no review do UMIDIGI S2. É um processador que te dá bastante desempenho e também uma ótima economia de bateria. Sua memória RAM, que está ali na casa dos 4 GB, garante uma boa funcionalidade do aparelho, mesmo você usando o dia inteiro, que em aparelhos com pouca RAM costuma acabar travando. Seu armazenamento 64 GB, eu digo que hoje em dia está ali o suficiente para qualquer usuário comum, desde que você não vá armazenar grandes arquivos no seu aparelho. Se for para apenas uso de aplicativos, fotos, músicas, sem problema nenhum, você vai ter bastante memória no celular. Sua bateria também, 4.000 mAh, está ali na casa do excelente já, do bom pé excelente, 5.000, talvez 6 em aparelhos mais top de linha, mas como este custa 500 reais, 4.000 mAh está ali na casa do bom pé excelente. Visto que a bateria é da Samsung e o processador é o Helio P23, que tem uma ótima eficiência de energia. E também o seu Android, para quem quer Android 8.0 assim logo de cara, quer ter um celular 8.0, esse celular é ótimo para você porque ele já vem com Android 8.0. Os contras ficaram que ele não tem entrada de fone de ouvido, mas isso não é um problema tão grande, você pode usar fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, o que eu fiz o review aqui no canal, e também está rolando sorteio dele, vai aparecer aqui no card, é um fone de ouvido Bluetooth que tem 4 funcionalidades. Dá uma olhadinha, é uma boa alternativa para esse celular que não tem entrada de fone. E também ele não tem proteção na tela, então eu recomendo que você adquira uma capinha de proteção e também uma película para proteger a tela do seu celular, contra possíveis arranhões e até mesmo quebrar em caso de queda. Mas me diz aí, você compraria o M-Horse por E3? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do M-Horse por E3, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.